E agora vamos conversar com a Gracinha Tosato e com a Simone Carrada. O assunto é Asféssia, Asféssia completando 50 anos. Bom dia, Gracinha Tosato, a presidente dessa entidade muito importante aqui em São João, né, Pomoceno? Bom dia. Muito obrigada, amado. Bom dia à equipe, né, ao Luiz Guilherme, ao Israel que está chegando aqui. O amado e toda a equipe lá fora, o nosso bom dia, bom dia aos ouvintes que estão ligados aqui na Difusora. E o nosso desejo de que vocês estejam hoje com o coração tão feliz quanto está o nosso. Que Deus esteja abençoando lá, sua casa, sua família e vamos bater um papinho, né, amado? Isso aí. Simone Carrada, bom dia. Bom dia, amado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora de São João e Pomoceno. Gostaria desde já de agradecer ao espaço que a Rádio Difusora tem nos dado nesse momento, nos 50 anos das Asféssia, na pessoa do seu diretor-presidente, Isaías Spork. E gostaria de agradecer também ao Israel que esteve lá conosco hoje, fazendo a cobertura, no nosso café da manhã com os nossos assistidos. E estamos aqui prontos a bater aquele papinho, né, sobre Asféssia, né? E também agradecer a você, amado, por esse programa tão de relevantes entrevistas que têm sido feitas aqui, que chegam à cidade de São João e Pomoceno, trazendo informações necessárias no nosso dia, dia da comunidade de São João e Pomoceno. Você é abelhinha há pouco tempo, né, Simone? Eu tenho mais ou menos, acho que três anos que eu sou abelhinha. Não é tão pouco tempo, Simone. É, três anos que eu sou abelhinha. Eu já contribuía com Asféssia há muitos anos. Aí eu tive um chamado, uma pessoa me convidou para uma reunião lá. E desde esse dia, amado, eu assumi lá a ser abelhinha. Eu, minha irmã e minha mãe. Então nós estamos lá, mais ou menos, eu e a minha irmã, mais ou menos uns três anos, há quatro anos, né? E hoje, com a grata satisfação, eu faço parte da diretoria das festas também, como a primeira vice-presidente. Então é uma honra muito grande estar nesta entidade. Honra é nossa, né, amado? Realmente, a Simone é muito dedicada. Para mim, eu não posso nem reclamar mais nada. Se o senhor reclamava, quer um braço direito e tanto. Graças a Deus, né, Simone? Obrigada. Muito obrigada, Gracinha. Gracinha, já que estamos falando de 50 anos das festas, vamos falar como tudo começou. Vamos. Mas antes disso, vamos falar sobre o evento que tem logo mais às sete horas da noite, né? O evento, o momento de recordar e prosseguir. Depois, na sequência, um coquetel dançante. Isso. E ainda tem como as pessoas participarem através da adesão dos convites. Isso. 50 reais, né? Com certeza, é. Porque a gente contratou uma música, né? Contratamos um buffet, para que as abelhinhas pudessem estar... Eu falei, gente, um presente que a gente vai dar, dando para a nossa colmeia, da gente estar dançando, porque sempre a gente está trabalhando. E eu ainda falei para elas, olha, vocês vão adquirir o convite. Então, todas nós já adquirimos o nosso convite, mas para a gente poder dançar junto, para a gente poder ter esse momento, né? De estar festejando sem muita tensão, né? Nós fizemos agora de manhã o nosso café da manhã, com os nossos assistidos, que eram as pessoas principais, que a gente reservou esse momento para eles. E depois tivemos a ideia de fazer esse momento às sete horas da noite, lá no Trombeteiros também, que já queremos de antemão estar agradecendo o Trombeteiros, na pessoa do seu presidente, o Marcelo Zampa, é Zampa, né? O Marcelo e também os funcionários, a Silmara, principalmente, que está sempre aberta a nos ajudar. Então, nós já estivemos lá hoje e tem uma equipe lá aprontando o salão, que está ficando muito bonito, para que vocês possam estar logo também desfrutando desse momento. A gente está arrumando tudo com muito carinho, como sempre fazemos. E numa forma de gratidão a tudo que a gente tem recebido, sabe, amado? Porque o nosso trabalho, eu costumo falar, ah, mas é muita preocupação. É, mas esses eventos, assim, esse momento que a gente está junto, né, Simone, brincando uma com a outra e tal, isso é muito bom, sabe? Então, agora mesmo nós temos lá uma equipe, né, de abelhinhas lá que estão ajudando. E quero deixar aqui, né, Simone, o nosso beijo para elas. E temos lá uma funcionária dedicadíssima, como todas são. Mas essa parece, assim, que toma conta da frente, né? É aquele carro-chefe, puxa todo mundo para... Não dá falta isso, aquilo ainda não está pronto. É a nossa Paula, que também é a nossa secretária direta lá. E a Luzia Célio, que também é a nossa segunda vice-presidente, né, graças a Deus voltou. E estão nos ajudando muito, sabe, amado? E logo mais a gente vai estar aí contando com quem ainda não adquiriu e tal. Às vezes a pessoa, ah, mas eu não tenho 50 reais ainda para me poder... Porque tem gente que, às vezes, passa perto, né, amado? É verdade. Mas eu quero deixar para você o seguinte. Eu acho que vai ser um momento tão bom para você também estar lá com seu esposo, ou também com seu namorado, podendo participar de uma boa música, porque é o Edinho lá de Bicas, daquele Ed Carlos. É o mesmo que toca sempre no queijo de vinhos do Laio. Já é amigo nosso de um tempo. Ele fez um preço mais acessível, porque a gente pudesse estar fazendo esse momento, porque se não fosse isso, a gente não teria como fazer. Então, eu acho que vai ser um momento muito gostoso. Vai ser o momento do nosso parabéns. E o Ia às 7 horas da noite vai ser esse momento de recordar e prosseguir, que é um momento que a gente volta atrás nas festas, no princípio de tudo mais, e de tudo como começou, a gente fica imaginando a dificuldade, né, e daí prosseguir. Vamos falar como tudo começou, mas tem uma participação ao vivo pelo telefone. Mas antes, cumprimentar Israel Maltique, acaba de assumir a mesa de som. Bom dia, Maltique. Bom dia, amado Roberto. Bom dia aqui a todos aqui, está até sem fôlego. Das festas. Chegou correndo. Cheguei correndo, a gente estava junto com o Iren Ricks fazendo as principais coberturas. E faz um bom dia a todos os ouvintes, está ok? Ok, vamos à participação para o telefone, então. Alô, bom dia. Bom dia, senhora. Quem fala? É a Vicência. Ô, Vicência, tudo bem? Vicência é do Xangri lá. Pode falar. Tudo bem, amado, eu quero aproveitar a Gracinha, essa pessoa maravilhosa que esteve do meu lado muito, muito, muito. E quero agradecer a ela pelo que ela fez por mim. Imagina. E ter acesso feito pela minha mãe também, sabe? E sempre que eu estou precisando, eu estou indo lá. Até ela, por ter ido hoje, não fui convidada, mas não deu para mim isso, que eu ainda estou atravessando por alguns problemas. Mas agradeço a Gracinha, que é uma pessoa maravilhosa, que sempre está do meu lado. Eu estou dando força. Agradeço a ela por tudo que ela fez por mim. Obrigada, Vicência, de se lembrar da gente. E nós sentimos realmente sua falta lá, viu? Alô, Gracinha, um abraço para você. Tudo de bom, tá? Bom dia para você. Tudo de bom mesmo. Deus te protege e te dê muita força para você estar ajudando a gente. Amém. Estamos aí para isso. Vicência, um abraço para você. Bom dia. Obrigado pela audiência e pela participação. A Vicência é do Xangri lá, né? Sempre ouvindo a nossa programação também. Oi, então, Gracinha, Gracinha Tosato, Abelha Rainha, vamos falar como tudo começou. Olha, é muito bom a gente lembrar, sabe, amado, que a gente está... Quando a gente começa a falar, a gente parece que passa um filme, né? Porque há poucos dias nós fomos fazer uma matéria lá com a Dona Lúcia Cavalheiro, que é a pioneira da Asfercer, e a hora que ela contou para a gente, assim, que quando começou, a gente achava que a Dona Maria José Baeta tinha feito um contato direto com ela, era a história que eu sabia, e ligou para São João de Pomocendo, na época, para falar com a primeira dama, que ela era, na época, a esposa do prefeito, na época, o Antônio Cavalheiro. Então, falando para ela que queria falar de uma entidade que tinha em Juiz de Fora e tal, que ela... Então, eu fiquei sabendo desta história. Mas o que realmente a Lúcia depois contou, é que ela tinha um parente, um primo dela que estava passando uns dias na casa dela, e ela, vendo o entusiasmo da Lúcia, né, com a comunidade e tudo, e falou assim, ah, Lúcia, vocês vão ter que ir lá em casa, marcar um almoço. Vamos lá, porque você precisa almoçar comigo, eu tenho um casal de amigos que quero te apresentar a esse casal. Aí, tudo bem, eu não me lembro o nome, a Lúcia foi, né, para lá, foi, eu acho que a Silvinha e a irmã também da Lúcia foram, e chegando lá, ela apresentou, essa prima da Lúcia apresentou, olha, fulana de tal, aqui está a pessoa que eu falei com você, que pode dar continuidade ao seu trabalho lá em São João. Aí, ela apresentou a dona Maria José Baeta, que é a fundadora das consas em Juiz de Fora. Aí, apresentou para a Lúcia e ali ficou marcado um segundo encontro em São João, né, para poder ela ver a possibilidade de estar abrindo aqui uma filial das festas. E assim ficou, combinado. Então, numa tarde de ontem, segunda-feira de carnaval, a dona Maria José marcou direitinho, foram e vieram a São João, e foram tomar um café lá com a Lúcia, e ali foi feito o convite, e a Lúcia tinha convidado algumas companheirinhas dela lá, amigas dela, e ali ficou mais ou menos combinado de estarem implantando em São João um galho das consas, porque os pacientes que vinham, que iam para as consas de Fora, muitos eram de São João e muito aqui da região, aqui Rio Novo, Guarará, Goianá, tudo muito aqui. Então, a Lúcia já tinha conversado com as companheiras, e num segundo, terceiro momento, ela voltou já com o estatuto pronto, e a Lúcia já tinha falado com as amigas e tudo, já tinha montado uma diretoria, onde a Lúcia assumiu a presidência. Então, aí foi implantado, nasceu a Asfesser, no dia 8 de agosto de 1964. Quer dizer, foi uma coisa que começou antes do Carnaval, né, e justamente em agosto finalizou. Ok, tem participação por telefone? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Juracique, da Rua dos Henrique. Fique à vontade, Juracique, estamos te ouvindo. Está tão baixinho, não estou ouvindo. Não pode falar, estamos te ouvindo. Eu quero parabenizar, né, esse abençoado trabalho da Asfesser, na pessoa da Gracinha, né, e juntamente com ela toda a sua equipe, porque é um trabalho abençoado que tem sido feito na cidade, né, oferecendo, né, atendimento a muitas pessoas que precisam, e é um trabalho que todos deveriam cooperar, porque é um trabalho maravilhoso, abençoado mesmo. Na década, ontem estava ouvindo ela contando a história da fundação, na década de 75, eu passei por um problema, assim, com a minha irmã, e a Lúcia Cavalheiro foi uma pessoa muito gentil. Ela foi à minha casa, ajudou no máximo que ela pôde. Então, eu sou muito grata a ela e as pessoas que continuaram, né, este trabalho, conforme está sendo feito até hoje. Então, eu quero parabenizar a Gracinha e toda a sua equipe pelo brilhante trabalho que eles vêm fazendo, porque é um trabalho abençoado e abençoador. E que ela está de parabéns com toda a sua equipe. Muito obrigada. É a Gracinha que está falando. Muito obrigada, Gracinha. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. A gente sabe que é abençoado. É. Viu, Jurás, a gente sabe que é abençoado mesmo, porque nasceu realmente do coração de Deus, como a Lúcia sempre falou, e a gente, pegando um versículo, ela fala que o desejo do homem nasce no coração, mas a realização é de Deus, né? Então, a gente sabe que realmente Deus está conosco e a gente vê, a cada dia, Deus agindo na nossa vida, através da nossa população, através de toda a nossa população, sem direcionar, assim, o agradecimento a esse ou aquela área, entendeu? Porque todos levantam e estão sempre nos ajudando. Então, abençoado, sim, o trabalho. E abençoador, porque a gente sempre quer ver o melhor nas pessoas que nos procuram. Muito bem. Fomos para o intervalo comercial tomar um café Santa Cecília, e aqui no intervalo, aqui, fora do ar, a Simone contou uma história interessante do café Santa Cecília. Gostaria que ela contasse para os ouvintes também esse fato engraçado e pitoresco, a valorização, a qualidade do café Santa Cecília, Simone. A Simone da Asfeste, também da Unimed. Amado, acho que eu perdi até a minha identidade. Minha identidade hoje é a Simone da Unimed ou a Simone da Asfeste. É, mas que bom, né? Tem duas, né? Tem duas, né? Tem duas, né? Tem duas, né? É, excelente você tem a identidade. Mas a história é o seguinte, eu tive um pessoal aí de Belo Horizonte fazendo um trabalho na Unimed, de computadores, informática, e eles tomaram um café. E eu vi comentando com meus funcionários, mas que café gostoso esse. Os funcionários, não, é café Santa Cecília, café de São João do Pumuceno e tudo. Aí eles vieram me perguntar, eu falei, não, é o melhor café mesmo. Aí eles ficaram lá trabalhando e tudo. Aí eu pedi para os funcionários meus irem à torrefação e comprar, torrar na hora e comprar para eles um quilo de café, para cada um. E eles levaram para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eles fizeram assim, puseram as esposas, que o café, esse café de São João do Pumuceno só poderia ser feito quando eles estivessem em casa, porque eles viajam muito, tomam só os finais de semana. E tem uns 15 dias que eu fui a Belo Horizonte outra vez a serviço, e eles me cobraram café lá. E eu achei interessante, porque Belo Horizonte, a capital, onde tem várias outras marcas, né? Várias marcas, outras opções. Então eu acho assim, que é bom isso na terra, eu gosto disso. Eu às vezes chego em Belo Horizonte e eles falam, terra de Emerson Nogueira, terra de Heleno Freitas. Então eu acho que São João tem essa história, né? E é muito bom a gente escutar isso. E eu queria deixar aqui meu abraço também ao São Antônio Jacques, né? Porque é uma pessoa ímpar em São João do Pumuceno e é o idealizador do Café Santa Cecília, né? Então eu vou deixar um abraço aqui aos funcionários também do Café Santa Cecília. E também nos permitir, né, Simone? A gente está sempre saboreando o Café Santa Cecília no nosso trabalho. E também ajuda também nas festas lá, um colaborador assíduo das festas, né? A gente não tem nem que elogiá-lo, porque já tem mérito de elogios, né? Então o São Antônio Jacques e os funcionários do Café Santa Cecília, nosso muito obrigado também por estar sempre presente nas festas. E o senhor Antônio Jacques é que é o prefeito na época da Fundação das Festas, né, Gracinha? Exatamente. Ele tem uma marca muito grande. Eu não sei nem se ele estaria ouvindo agora, mas se não, que alguém estiver ouvindo aí, né, da família, que deixe um abraço muito forte nosso, de todas as festas para ele. O Antônio Jacques era prefeito na época. Quando a gente começou, né, eu entrei para as festas e mais logo começou a me incomodar, porque as pessoas me procuravam e não tinham um outro lugar para buscar ajuda. Era sempre na casa dos presidentes. E as pessoas ficavam assim, meio constrangidas. Aí um dia eu falei, gente, nós temos que construir, nós temos que ter a nossa casa. E bem assim no princípio, né, quando eu tomei posse. Aí o pessoal, ah, mas é difícil, é complicado, não sei o que. Eu falei, não, gente, o negócio é começar. Aí eu sei que a gente, nós começamos e eu fui a ele, né, a ele mais um grupo de companheiras. E quando nós chegamos lá, ele ficou assim, feliz e falou, poxa, mas que bandeira que vocês estão levantando, que beleza, contem comigo. Agora, aí eu falei, nós subimos aqui pedir uma doação de um terreno e se a prefeitura pode nos ajudar e tal. Aí ele falou assim, com certeza que pode só, que a gente precisa do crivo, vamos dizer, da Câmara. Eles precisam aprovar, né, fazer o projeto e tal, e a gente desenvolver isso daí. Eu falei, então tá bom. Aí fomos para a Câmara. E nessa reunião da Câmara, né, já tínhamos conversado antes e tudo, nessa reunião da Câmara, a Lúcia Cavaleiro foi comigo. Aí chegamos lá, contamos tudo e tal, e a coisa fluiu muito bem. Os vereadores, na época, foram muito atenciosos conosco, também elogiaram a ideia e tal. Então, uns achavam que é uma coisa impossível, outros ficavam temerosos, mas tinham aqueles que também te davam aquela força. Então, a gente saindo dali, depois começamos a pedir, a falar com ele o que a gente precisava, e ele ficava sempre muito emocionado. Ele gostava sempre de falar que estaria junto com a gente o tempo todo. E ele nos deu muita força na época. Eu lembro que a gente precisava de pedra, de pedreiros, né, às vezes, para poder começar aquela fundação. E tivemos um episódio, assim, meio constrangedor na época da terreplanagem, mas ele ficou, assim, muito triste na época. Não, mas não fica, não, porque o que Deus levanta, ninguém põe a mão. Preocupa não, Sr. Antônio. Aí, ele continuou lutando com a gente. E começamos, né, depois ele saiu e continuou sendo nosso contribuinte. Tudo que, às vezes, eu passava perto, corria lá, ele estava sempre pronto para nos ajudar. E, dali para frente, né, a gente tem também podido contar, sempre com a ajuda da prefeitura. Não do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente gostaria que fosse. E precisamos, mas a gente sempre tem, assim, abertura de estar conversando, né, com todos os prefeitos que têm passado. E ele abriu essa porta para nós. Então, a gente quer deixar aqui. Esperávamos que ele estivesse conosco hoje no café. Com certeza não foi possível, né? Mas, ele ajudou muito. Ajudou e ainda ajuda. Tenho certeza, se chegar lá perto dele, ele ainda ajuda a gente, né? E o projeto lá do prédio foi do Dr. Milton Salgado Filho, né? Dr. Milton Salgado também, que abraçou a causa na época. Não, você pode deixar e tal. E me ajudou muito. O Dr. Milton foi um companheirão. Porque a gente precisou, quando você começa a ter contato com o paciente, você vem aquela vontade muito grande de você estar fazendo muito. De achar que, de repente, você pode arrumar o dinheiro, você pode fazer o exame, pode comprar o remédio e a pessoa vai ficar boa. E nem sempre é assim, né, amado? Então, aconteceram casos que iam me machucando. Coisas que eu queria, assim, ver mães, né? Precisando alimentar. E até essa foi uma... Eu posso falar, foi a musa inspiradora, se podemos fazer assim. Ela morava lá em cima, me parece um Três Marias. E era um janeiro muito quente, quando falaram comigo, a gente construindo, falaram comigo que eu precisava ir lá, porque ela estava precisando de fazer uma quimioterapia e não tinha como ir para a gente ir fora, porque ela estava usando o carro de rochedo. O secretário de saúde de rochedo que arrumou para ela fazer o tratamento. Você vê como era difícil. Então, eu fui lá. Cheguei lá, a casa toda fechada. Mas parece que eu estou vendo hoje, sabe? Um calor, uma poeirada. Aí eu bati na porta. Na época não tinha o asfalto ainda no bairro. Não tinha, não tinha. Aí, todas as janelas fechadas, só os fundos da casa estavam abertos. Aí, ela que me atendeu. Abriu a porta, assim, eu falei assim, eu vim aqui visitar... Eu sempre confundo o nome dela. Aí, vim visitar e tal. Ela falou assim, sou eu, você é gracinha, sou eu. Então, vamos entrar. Aí entramos numa mulata bonita, amado. Você vê aqueles traços, sabe? Está assim, muito judiada por causa da quimioterapia e tudo mais. Aí entramos, ela não abriu as janelas. Ela falou assim, eu gosto de ficar assim, nesse escurinho. E duas crianças pequenininhas brincando e uma outra maiorzinha. A maior era filho dela e as duas eram netos. Aí, fomos conversando e ela, assim, muito reservada para falar, não querendo falar muito da doença. Aí, de repente, ela falou assim, aí eu fico, tem hora que eu fico triste, sabe, dona Gracinha. Eu tenho que viver por causa, aí, ó, por causa desses meninos. Eu preciso viver, mas eu fico tão desanimada que eu fico pedindo a Deus, assim, de repente, até para eu descansar. Porque a gente não dá conta mesmo. E nesse, no meio disso tudo aí, o meu marido me abandonou e arrumou uma outra pessoa. Mole, mas aquilo me machucou tanto. Eu falei assim, seu marido, quantos filhos você já teve? Acho que ela tinha cinco filhos na época. Mas esse pequenininho, não sei se ela contou com pequenininho, não sei te falar nada desse menino. Mas eu sei que eram cinco filhos e ela ficou muito triste e cada dia pior por causa dessa tristeza do marido não estar com ela. E aí, dali, naquele dia, eu falei, não, nós temos que construir, temos que levar essa obra avante, porque é como essa, deve ter outras, não é? Então, dali, eu falei assim, mas deixa eu te falar, você não quer, você não está alimentando, eu vim aqui por isso, que a gente não está preocupada, porque esse tratamento assim e tal. E ela, não, não posso, não, não quero alimentar. Eu falei, como não quer? Eu falei, e estava muito quente. Eu falei, olha, se eu trouxer para você, sim, porque eu adoro mascote. Aí eu comecei, eu vendo aquela vontade, eu falei assim, olha, um mascote com tomate, com queijo, uma coisa bem gostosa, uma Coca-Cola arrebentando de gelada, você não vai comer? Ela pegou, falou, aí ela encheu o olho d'água, amado, olhou para mim assim, olhou para os meninos e falou, eu não posso, porque se eu for comer, eu tenho que dar para todos eles. Com que dinheiro? Falei, ah, pois então, deixa eu te falar, teve uma pessoa, né? O teu pai mandou para você ir, vou trazer para você comer tudo fresquinho. Aí fui, voltei lá, levei, mas ela comeu aquele dia que a filha contou e depois caiu mesmo, foi caindo cada dia e depois eu tinha saído, estava na praia, eu fui descansar e quando me deram a notícia que ela tinha morrido, sabe? Então, essa imagem, aquela primeira imagem que Deus colocou para mim foi para a gente começar esse trabalho. E, toma aí, sabe? Foi uma coisa que me balançou. E naquele ano eu tive uma depressão muito grande. Fiquei porque eu estava construindo e querendo ajudar uma mãe com vontade de viver e assim, bloqueada. Você se prejudicou emocionalmente essa perda, né, dessa senhora aí. Aham. Me deu, me balançou muito. O doutor Renato falou para mim, olha, você vai parar com essa obra, porque senão você vai ficar internada. É porque você se envolvia com aquelas situações, né, das pessoas que sofriam. Com certeza. E assim como eu, eu estou contando que eu passei, mas eu sabia de companheiras minhas que estavam fazendo visitas, que iam à casa dos pacientes fazerem visita, e elas voltavam mal de lá, porque queriam fazer a alegria da pessoa, mas elas não tinham força. Porque era um tempo, amado, que você não podia falar, ah, o fulano tem câncer. Né, era falado assim, a fulana de tal está com aquela doença. É, é verdade. Ah, a fulana de tal está com doença ruim, né. E eu vivi isso dentro da minha casa, porque a minha mãe teve amigas na época, tiveram problemas assim, e eu não podia nunca imaginar, né, amado, que a gente vai envolver assim, desse jeito. Então, eu fiquei um ano parada, me tratando, fazendo a minha cabeça, e coloquei na minha cabeça, o senhor me perdoa, meu pai, porque eu estou achando que eu que tenho que fazer tudo, não é por aí. Aí, Deus me falou assim, nitidamente, você tem o seu limite. Então, eu vi que quando o limite do homem é a possibilidade de Deus agir. Tem que dividir as responsabilidades. Não é, amado, quando você vê que você não pode mais, não posso mesmo, meu pai. O senhor me ajuda, porque senão eu vou ter que parar. E a coisa vai, assim, sabe, multiplicando, entendeu, amado? Porque se a gente não tiver essa parada para buscar esse equilíbrio, tá, a gente realmente fica difícil, muito difícil. Então, muitas companheiras paravam a obra de visitar, né, vão trabalhar de qualquer jeito, Gracinha, mas visitar, não. Hoje, você vai visitar nossas, eu falei, nossas irmãzinhas que estavam lá, todas elas assentadas lá, o Israel viu isso lá, muitas assistidas nossas, todas elas brincando, e vão estar logo lá dançando com a gente. Olha só. Então, a gente tem alcançado isso, porque quando falavam, não pode falar que é câncer, não. Tem que falar que é cruzada de São Camilo. Falei, eu não gosto de falar mentira. Eu não gosto de dar merda para quem não tem. Deus sabe da minha cabeça como é que é. Nós temos que falar, sim. Aí eu passei a falar. A gente vinha para o rádio e falava, olha, você não tem problema de coração forte? Você não pode fazer isso, nem aquilo outro, porque o seu coração não aguenta. Você não é diabético? Não pode isso, não pode aquilo. E, então, um câncerzinho que aparece, você vai entregar as pontas? E começamos a falar do câncer. Aí fomos falando da moda da mastectomizada. Era uma coisa que eu era louca para fazer, sabe, amado? O bailado das mastecas, porque são mulheres que tiravam a mama, e eu visualizei isso com uma facilidade, vendo elas dançando um balé bonito no palco para a gente ver. Então, eu falei assim, elas são as artistas da vida e nós estamos na plateia. Eu, como plateia, como eu vejo essas artistas lá? Porque são, olha, vou te contar, verdadeiras heroínas, verdadeiras guerreiras, sabe? Então, a gente, igual eu hoje encontrei, abracei, beijei cada uma delas, uma vai de peruquinha, a outra vai com cabelinho já raspado, a outra, teve a Marcinha e falou comigo, eu não gosto de pôr peruca, gracinha, eu prefiro colocar, é um turbante alinhado, uma coisa bonita. Eu falei, que bom, hein? Está vendo só? Quer dizer, já não tem mais aquele preconceito que tinha antigamente, não é? Então, a gente vem conseguindo, sabe, amado? Nessa caminhada, que a dona Lúcia, a dona Dulce, que logo mais nesse momento de recordar e prosseguir, eu também ainda não vi essa matéria, a gente participou, mas ainda não vi, nós vamos estar passando isso logo. Então, essa dona Dulce foi a segunda presidente, tá? Ela mora hoje no Paraná, ela é viúva do doutor Leacir, né, quem viveu mais ou menos na época, vai lembrar, eles moravam ali naquela casa, ali de fronte, a rodoviária, aquela casa bonita ali, eu esqueço o nome do menino. Lá tinha uma araponga, né, que gritava o dia todo. Exatamente, exatamente, aquela casa. Eu me esqueci o nome do rapaz que mora lá hoje, o casal. É o Marcos. É o Girardi. Ao lado do edifício Vestimar Bosa. Isso, é o Marcos Girardi, isso mesmo. Então, aí ela morava ali, ele era médico e ela era enfermeira. Então, ela também, né, aderiu à ideia da Lúcia e tal, foi a segunda. E ela fez esse, um depoimento pra nós. Ela tá com 97 anos, amada. Mas ela fica, ela vibra em saber que as fessas tomou esse vulto todo e tem como ter ajudado, né, graças a Deus. E, mamada, e aproveitando a gracinha, essa fala, porque a gracinha é o, como é que chama? É o esteio das fessas, né? Então, a gente tem que ter todo. Eu sou um pequeno. Então, é o seguinte, mediante isso tudo, né, que a gente diz aí, foi criada uma estrutura nas fessas, né? Hoje nós temos um ambulatório lá, onde nós temos psicólogos, temos enfermeiros, temos fisioterapeutas, temos os médicos lá que nos ajudam, né? Então, isso tudo foi formado mediante essa sementinha que foi plantada lá atrás. E hoje nós temos toda essa estrutura pra comportar esse tipo de doença que hoje tem que ter preconceito, né? Antigamente tinha esse preconceito, né? Então, com isso, a fessas foi crescendo, crescendo. Uma doença que não escolhe e classe social. Não escolhe, exatamente. Ninguém está imune. Não, então hoje nós tivemos oportunidade lá, eu, por exemplo, como eu falei com você, né, tenho pouco tempo de as fessas, mas hoje eu pude lá conhecer várias pessoas que estão cometidas com essa doença e estão alegres, felizes. Isso nos traz um apoio e faz com que a gente cada vez mais se empenha a trabalhar com as fessas, né? E juntamente com nossas abelhinhas, né? Nossas abelhinhas que estão sempre aí fazendo visitas, né? Fazendo nosso bazar. Para quê? Para angariar fundos também para a nossa sobrevivência, né, Gracinha? Vamos falar sobre esses projetos daqui a pouquinho também, essa agenda de eventos aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Vamos seguindo aqui, falando das Fesser. Perguntar a Simone e a Gracinha a respeito dos eventos, o calendário de eventos das Fesser. porque esses eventos precisam ser realizados para que a entidade consiga fundos para manter, né, os assistidos. Não é isso, Gracinha? Ô, amado, a gente, eu tenho falado, né, com, em relação aos eventos, a gente teve época de fazer dois eventos no mês e isso esgotava muita gente porque é tudo muita preocupação, são muitos detalhes. Teve tempo de eu, já em outubro, eu estar ligando lá para o Trombeteiros com os outros clubes e normalmente era o Trombeteiros que sempre nos abriu as portas, sem, né, os outros também sempre nos ofereceram. Já tivemos eventos em vários lugares, mas a gente fazia em outubro, a gente já estava fazendo a programação todinha para o ano seguinte, porque tinha que ser todo mês. Então, o janeiro a gente ainda deixava mais ou menos vago para a gente poder descansar, né, daquilo tudo e às vezes uma queria viajar e ficar simplesmente mais tranquila, então, o janeiro a gente não fazia nada. Não fazendo nada, nós já estávamos organizando, normalmente carnaval é fevereiro, março, nós abríamos o nosso calendário com pedágio. Trabalhamos muito no pedágio, o pedágio foi recriado pela Julita Leite, outra pessoa, né, o casal, tanto ela quanto o Baixão Leite e continuam até hoje mandando essa ajuda para nós através dos filhos. a Ednazinha é a nossa, um beijo grande para a Ednazinha, para o João, para o Baixão, para todos eles, porque a Ednazinha é que nos fornece os nossos uniformes. O o Birajara, né, Magalhães, na época, ele, eu fui conversar com ele, ele que fez essa logo nossa, tá, com muito carinho e que eu falei, eu brigo para nunca mudar, porque ele trabalhou, você vê quantos anos atrás, ele trabalhou com tanto carinho essa logo perguntando, você acha que fica bom? Aí eu fiz essas bonequinhas aqui falando com tanto carinho, então ele fez, ele desenvolveu a logo, a Dinazinha falou, não, eu faço, você vai procurar o chileno. Na época o chileno estava com uma estamparia imensa, né, e o chileno sem a gente ter tido assim muito contato com ele, cheguei lá, ele me atendeu também com o maior carinho e tudo, então a Dinazinha Leite tem feito isso e o chileno e o birajara, mas o nosso calendário, como nós estávamos contando, começava em fevereiro, e a Julita um dia falou para mim, gracinha, a gente tinha o hábito de fazer, de vez em quando, porque o pessoal ficava com medo, da gente estar fazendo um pedágio, e o pedágio funciona, se você quiser, você pode começar a movimentar que eu vou te ajudar, aí eu comecei a falar com o pessoal, o pessoal assim, meio, né, como é que nós vamos fazer e ficar lá, esse humo não foi e tal, eu falei, ó gente, a partir do momento que a gente anunciar e que nós vamos estar fazendo, tem que estar todo mundo junto, porque é uma época muito quente, né, amado, normalmente carnaval era aquela coisa, então nós começamos a fazer, fazia os pedágio, as companheiras previsiam e levavam refrigerante, tinha aquelas que ficavam a semana toda colocando garrafas para congelar para que a gente não passasse sede, tinha aquelas que levavam alguma coisinha para a gente comer, sabe, e aí a gente foi melhorando, foi aperfeiçoando, aumentando faixa e tal, teve uma época que nós fizemos, aí a gente já tinha o nome de abelhinha, a gente, nós fizemos várias faixas ao longo da estrada, me parece que até lá nos trometeiros, devagar, seja bem-vindo, nós estamos te esperando e cada lugar, de repente, quando estava quase chegando, vai devagar, porque existem abelhinhas trabalhando, então quando eles chegavam e viam, olha, a gente ganhava um dinheirinho bom, tá amado, porque vinham muitos conterrâneos de fora e não, eles já falavam assim, olha, a gente já passa de bicas querendo chegar aqui e ver essas mulheres trabalhando, e que turma animada e tal, então dali, a gente, né, esse fevereiro já passava mais tranquilo, porque era um dinheiro que entrava sem trabalho praticamente nenhum, a gente até corria risco, sabe amado, porque tinha aqueles que não tem amor no coração, eu posso falar assim, que vinham em cima da faixa, e vinham em cima de você, porque não queriam parar, porque queriam chegar, aquela coisa toda, então, aí quando chegava março, a gente sempre programava algum outro evento, ou um churrasco, ou um almoço, ou uma peça de, na época eu lembro que nós fizemos, Simone, eu acho que você não chegou a ver um bailado, ela era amiga da Deia Verardo, e através da Deia, a gente foi conversando com ela, esqueci o nome, ela fez um bailado, uma coisa linda, as meninas que a gente convidou, os pais sentiram-se tão risonjeados das filhinhas estaram sendo chamadas, e a mãe dela, Estela, não sei das contas lá, ela chama, então, a mãe dela fazia as flores, as roupas, para as meninas apresentarem, os pais falando, ajudavam, comprava roupa, não queria que a gente pagasse, e aí a gente fazia, fazia esses balé, fazia peças de teatro, que até hoje, a gente vê o Ney aí, nos oferece, então, sempre tinha, então, era março, aí, estava chegando Semana Santa, a gente dava uma parada, e agora, atualmente, nós temos feito mais assim, o churrasco dos pais e o churrasco das mães, porque, amado, é tudo muito trabalhoso, nós tivemos um tempo que o Trombeteiros deixou um quarto à nossa disposição, meu marido tinha sido presidente quando eu, eu acho que quando eu comecei, logo em seguida, veio, me parece que o Edilson, e ele falou assim, não, vocês não precisam ficar, porque era uma loucura, a gente que carregava, porque a prefeitura, às vezes, não podia fornecer um caminhão para a gente, igual fornecem hoje, a gente carregava tudo nos nossos carros, entendeu? Panela, e aí fomos comprando também o material, ia na bebê, pegava emprestado, foi tudo muito trabalhoso no princípio, e, com isso, todo ano, a gente fazia, duas, três vezes, fizemos festival de pizza, muitas coisas mais a gente organizava, então, o que que aconteceu? Chegou um tempo em que a nossa equipe começou a ficar assim, meio cansada, né? Muitos eventos, Muitos, a uma não podia, a outra não podia, e a gente via, que tinha aquelas que iam assim, tipo, duas horinhas, mas eu tenho que ir embora agora e tal, hoje continua assim, só que mais tranquilo, né? Então, eu falei, gente, eu não estou aguentando mais, porque a responsabilidade acaba ficando mais na frente, ninguém está na frente, mas nunca fiquei sozinha, elas sempre me ajudaram, sempre estavam juntos, vendiam os cartões, né? Então, aí eu falei, gente, nós precisamos ampliar isso aqui, nós precisamos dar um jeito de arrumar uma fonte de renda que nos dê tranquilidade de não trabalhar tanto. Você vai falar sobre essa fonte daqui a pouquinho, tem participação por telefone, meio de dez, alô, boa tarde. Claudinei Paulino Fala, poeta, filósofo. Obrigado, querido, boa tarde. amado, boa tarde, Israel, boa tarde, a minha querida Grafinha, Simone, enfim, a todos aí, ouvintes da Difusora, em especial do Difusora Entrevista. Eu quero, não vou alongar não, vou ser rápido, é só registrar o seguinte, de toda a participação nossa, hoje pela manhã, lá no Trombeteiros, os temas que foram abordados, as conversas, enfim, virando em torno da única palavra possível e cabível dentro dessa entidade que é amor, o que mais chamou atenção, eu vim assim pelas ruas, voltando aqui para casa, todo mundo perguntando, falando, dando depoimento, o que mais emocionou a todos, foi um exemplo de superação dos assistidos, principalmente, quando eu falo dos assistidos, eu falo na pessoa da Terezinha, você imagina, Gracinha, uma pessoa, que você faz questão de, que fale o nome dessa doença, que é para ver que hoje é uma coisa possível, com fé em Deus, com competência, com trabalho das abelhinhas, é possível superar isso, então, uma pessoa que teve, por exemplo, um câncer na garganta, e você assiste essa pessoa, você trabalha em prol dessa pessoa, junto com Deus e as abelhinhas, e hoje você vê essa garganta, cantando uma ave maria, isso aí, é motivo, para todos os seres vivos dessa terra, jamais, reclamar da vida, e só agradecer a Deus, é o maior exemplo, um dos maiores que eu já vi na minha vida, me sensibilizou muito, e as pessoas que conversaram comigo, após a entrevista, uma pessoa, que tem um câncer na garganta, e em seguida, ela canta louvando, e agradecendo a Deus, não precisa dizer mais nada, é isso que eu queria falar para vocês, e que Deus abençoe essa entidade, e continue firme nesse trabalho. Obrigada, Claudinei, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Claudinei Paulino. Gracinha, então, vamos lá, vocês, depois de muita luta, de muitos eventos, conseguiram uma fonte de recursos, né? É, aí a gente começou a brigar, né, vamos lá, a frente, nós temos que arrumar uma fonte, e foi quando a gente, eu sempre sonhando, falei, gente, mamografia, quando se fala em, câncer de mama, a primeira coisa que vinha na nossa cabeça, era fazer a mamografia, né? Então, o que que acontecia? Eu ficava assim, naquela preocupação, naquela aflição toda, e, um dia, quando o Laios estava retornando a São João, porque o Laios já tinha estado aqui em São João, eu participei, e quando o Edson, mas é Deus, ele nos convidaram, a mim e o meu marido, para a gente voltar a, a dar apoio, né, para o, para o Laios, para a gente retornar e tudo, e eu falei, mas eu não posso, eu já tenho uma entidade, que eu tenho que dar conta e tal, não tem como, insistir, e o meu marido manifestou vontade, muito grande, de participar, eu falei, olha, marido, então, nós vamos sim, mas como é que eu vou fazer? Eu sou limitada, então, começamos, né, tá, então, eu vou, não me exige muita coisa não, porque eu, nós vamos participar. aí, quando aconteceu um dia, numa reunião, é, a gente conversando lá, e todo mundo dando aquela força, quando eu falei assim, olha, é, então eu vou, eu vou desafiar vocês, é, vamos fazer o seguinte, se vocês arrumarem um mamógrafo, para a nossa entidade, aí eu vou também me desdobrar, só que esse desdobrar, nunca aconteceu, da minha parte, porque não dá tempo, amado, eu não tenho condição, de, de dividir mais o meu tempo, então, eu tenho aqui que pedir perdão, mas o meu marido, graças a Deus, hoje está, feliz por estar na, à frente do Lions, e naquele dia, eles falaram, pois então, se vocês forem membros, nós vamos, é, correr atrás, e a dona Zoar, na época, esposa do seu Rogério, Rogério Rezende, a dona Zoar, sempre apoiou a gente, né, nesse trabalho, e ela levantou, e falou, olha, pois eu, me junto com a gracinha, e nós temos que fazer alguma coisa, para essa entidade, e temos condição, e abraçou a causa, e foi em frente, aí, eu já estava saindo da presidência, e quando a Luzia Célia, estava assumindo, porque também, a gente tem que ter um período de descanso, né, amado, e a Luzia assumiu aquilo muito bem, e aí, começou, fazer todo o projeto, do mamógrafo, através do Lions, nosso Lions, com o Lions Internacional, foi um trabalho, assim, profundo, que eu falei, olha, a minha capacidade, vai até um certo ponto, eu, para desenvolver, projetar essas coisas, eu não consigo, aí, a Luzia já estava entrando em contato, com os companheiros, conclusão, ganhamos o mamógrafo, do Lions Club, e, dali, naquele, logo em seguida, a Luzia conseguiu também, através do Plínio, Plínio Protássio, que é de São João, mas mora, me parece, que em São Paulo, e ele estava na cidade, quando ele me procurou, e falou, gracinha, você já vira um projeto, que existe do Avon, e tal, aí, eu falei com a Luzia, Luzia, falei, eu estou sabendo disso, aí, ela começou a se inteirar, da coisa e tal, conclusão, deu tudo certo, maravilhoso, essa ligação nossa, com Lions, e, internacional, e Lions também, de outras cidades da região, facilitou também, para a gente, então, isso aconteceu, falei, gente, agora, nós temos que correr atrás da tal fonte, porque achávamos, que, além de estar ajudando, se a gente tivesse o convênio com o SUS, além de estar ajudando as pessoas, que eu queria sempre, o meu sonho, é estar facilitando, a família, e as pessoas, que tem câncer, é facilitar o máximo, na hora dos exames, na hora de, qualquer, necessidade que eles tenham, então, eu falei, olha, gente, então, nós temos que procurar o SUS, e aí, foi outros contatos, a gente foi, entrando em contato, com o secretário de saúde municipal, e estadual, e fomos mexendo, mexendo, até que saiu, o nosso convênio, e saindo convênio, a gente já é, são várias experiências, né, amado, que não dá para a gente detalhar tudo, mas foram tudo, muita luta, muita luta, muita coragem, da gente chegar perto, do, do governador, e falar, poxa, meu senhor governador, por que que São João não pode ter convênio, aquela coisa toda e tal, e, aconteceu, aí começou a nos facilitar, quando aí, a gente começou a diminuir, o nosso calendário, para a gente também, ter como, investir mais, no nosso paciente, porque, uma coisa que eu sinto, muita vontade de fazer, que, que eu não consigo, é visitar, porque hoje em dia, a gente está com um número, mais ou menos, né, grande, todos bem, graças a Deus, estabilizados, mas eu sinto falta, sabe, amado, de que a gente tivesse um grupo de visitação, hoje nós contamos com a nossa, com a parceria da nossa, enfermeira, Talita, que chegou também, né, de Deus mesmo, e abraçou isso aí, ela visita, ela, briga mesmo, está na hora de você fazer esse exame e tal, você precisa fazer assim, e não, nós vamos lutar, nós vamos conseguir, aí, logo vem a, a Roberta Menezes, que é fisioterapeuta, e põe o pessoal para fazer ginástica, para fazer, e para dançar, e para brincar, isso tudo, além de estar descontraindo, está ajudando, né, o seu, o seu, sua autoestima, né, porque vão ficando melhores, então, a gente foi diminuindo, totalmente, para a gente agora ter esse, momento, então, o nosso calendário, de promoções, realmente está agora, mais voltado, à prevenção, tá, a gente, claro que nós temos que correr atrás, né, de, de, de fundos, para poder estar mantendo os nossos compromissos, mas, Deus tem abençoado tanto, amado, porque, esses trabalhos que estamos fazendo agora, como, é, temos agora a nossa ultrassonografia, nós fomos com um aparelho muito bom, um aparelho top de linha, e incomodato com a prefeitura, que o nosso secretário de saúde veio, poxa, a gente podia fazer assim e tal, e a gente já tinha um tempo atrás, com certeza, que nós íamos receber, um, um, um aparelho de ultrasson, e não deu certo, chegou a hora, então, agora nós temos a doutora Andréia, que é a nossa voluntária, lá dentro, temos o doutor Paulo, que é o esposo, são dois ginecologistas, que vieram para São João, e, temos a doutora Joelma, que a doutora Joelma, foi assim, a pioneira, vamos dizer, lá nas festas, em exames, gente, eu estou com vocês e tal, e eu fiquei muito feliz, pela Joelma, estar se juntando a nós, porque é tão bom, a gente ver, nosso sangue, né, amado, assumindo, não tem que buscar lá fora, né, então, essa menina também, eu falo, menina doutora Andréia, você não fala, que é uma menininha, e tem a capacidade que tem, é um doce de pessoa, o marido também, muito gente boa, então, eles estão lá, fazendo um trabalho voluntário, mas, a gente está conseguindo agora, vários convênios, um que está nos dando, assim, um suporte enorme, e que eu quero já deixar aqui, de público, é a nossa Unimed, entendeu, a Simone, através da Simone, aliás, ela já mexia, com isso, a gente já conversava, e eu sempre fui muito amiga do Dr. Renato, conversando muito com o Dr. Renato, ele sempre nos ajudou, então, juntou a força com a vontade, e aí, a Simone conversando, tal, hoje, a Unimed, é nosso parceiro, e temos vários convênios, então, é difícil, o SUS, às vezes, demora a pagar, igual a nossa abelhinha Vera Lúcia, minha querida Vera, que é a nossa tesoureira, então, ela é, assim, muito séria, é uma pessoa que eu confio plenamente, e eu falo, Senhor, o nosso caixa não pode baixar, porque a minha abelhinha não pode ficar preocupada, né, então, nunca ficamos, quando começa a coisa a perturbar, calma, Vera, porque Deus vai responder, então, a gente agora está acontecendo isso, tá, às vezes, ficamos com um pouco mais, de, de, de aperto, financeiro, mas Deus sempre vem, providencia na hora. Muito bem, tem mais participação por telefone, meio dia e 21 minutos, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Sérgio. Ô, Sérgio, ficou um pouquinho, esperando aí, né, Sérgio? Ah, mas é necessário. É, porque a Gracinha, a gente concluiu aqui o raciocínio. Tudo bem. Ok. Fica à vontade, Sérgio. Boa tarde, Gracinha. Boa tarde. Você sabe o que está falando, né? É o Sérginho Reis? É o Sérginho. Tudo bom? Sérginho Reis, para você é o Sérginho, né? É o Sérginho. Ô, Gracinha, é o seguinte, eu estou doido de ser do coração, me vindo na boca também, de alegria, com a alegria de vocês, que é a minha alegria também. Obrigada. Você sabe o que eu passei, né, com a minha esposa, e o que a querida Sérgio fez por nós, né? Uhum. Abaixo de Deus, se não fosse a Sérgio, eu não sei o que seria, tá? Mas, então, eu tenho que participar, tenho que falar alguma coisa. Obrigada. Agradecer, dar um beijão no coração do seu, de todas as abelinhas, de todos que acompanham as festas. Obrigada, Sérgio. Com muita agradecimento, e pedindo a Deus diariamente, que fortaleça vocês, que dê tudo certo na vida de vocês, e na vida da festa. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Para acontecer com outras pessoas, né, a felicidade que nós fizemos, eu e a minha esposa, né? Obrigada. Então, é isso aí. Mas, Deus manda as pessoas para a gente, mas as pessoas acabam nos ajudando, porque a gente vai tendo, assim, tanta experiência de tanta coisa, né? Quanta coisa boa, força a Jône passou para a gente, e a sua gostosinha da Daiane aí também, como tem ajudado a gente, né, Daiane? Não é? A esposa do Sérgio é a patrocínia. Patrocínia. Ah, fiz confusão. Mas da família, da família. É, da família. O Beto é irmão dele. Liguei o Beto, olha, a patrocínia, a patrocínia, desculpa ter feito confusão, mas a patrocínia nos passou uma força, amado, que a gente ficava, e sabe assim, o dia que eu encontrei com ela na rua, que ela estava passando em frente à minha casa, eu fiquei, entrei, emocionada, falei, gente, que luta, que essa menina ganhou, né? Que guerra que ela venceu, né? De batalha em batalha. Isso aí, Sérgio. Eu acho que todas as vezes que a gente se encontrava, você perguntava por ela, Isso. Dava aquela força pra gente. Sinceramente, eu estive lá embaixo. É, né, Sérgio? Porque eu fiz junto, a gente sofre junto, né? É verdade. Graças a Deus, a Tair Fortona. Tá, joia. Isso, eu queria conclamar as pessoas pra ajudar muito a festa, porque... Pois é. Eu jamais imaginaria que ia passar por isso, mas eu, quando a festa fazia eventos operados ali, na quadra, eu tinha minha lojinha, que tem ainda a lojinha, eu oferecia todinha, né? Fazia algum salgado pra ajudar também. É verdade. É verdade. Jamais pensava, fazia vontade pelo trabalho que eu via a festa fazendo. Graças a Deus. Então, jamais imaginia que ia passar e ser tão atendido por ela. Então, por isso, eu peço a Deus pra proteger todos vocês. Obrigada, Sérgio. A festa vai cada vez pra frente, pra ajudar mais pessoas. É, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, tá? Obrigada, Sérgio. Obrigada pra vocês também. Tchau. Sérgio, um grande abraço, obrigado pela participação, pela audiência. Agora, meio-dia e 25 minutos, a gente vai seguindo aqui com o nosso programa Difusor Entrevista. Deixe seu pai na moda com as novidades da loja H Juliano. Peças com muita qualidade, beleza e preço baixo. Seu pai merece esse carinho. H Juliano. A loja fica ao lado da própria fábrica, na rua Elza Spork de Freitas, no Distrito Industrial, em São João do Ipomuceno. H Juliano. A moda certa para o seu pai. Vamos falar mais uma vez também da Vídeo Cidade Rede Minas. Todo mundo confia. Lembrando que na Vídeo Cidade Rede Minas tem ofertas todos os dias, preços e parcelamentos incríveis. Venha, traga toda a família. Vídeo Cidade Rede Minas. Meio-dia e 25 minutos, mais participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, amado. Oi, quem fala? É Renatinho Parais, tudo bom? Renatinho. Tudo bem, fica à vontade, Renato. Ô, amado, eu gostaria de aproveitar, né, que a Gracinha está aí hoje representando as festas, para parabenizar o trabalho de toda a equipe da César e levantar, assim, um pouquinho da história da César e falar nas valorosas ex-presidentes que começaram esse trabalho numa época que era muito difícil a gente trabalhar com um problema tão sério que era o câncer. Pode prosseguir, Renato. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode ficar à vontade. É, que era muito difícil, porque existia um preconceito por parte das pessoas de ter uma pessoa na família, né, com essa doença, e essas mulheres trabalhavam, tinha que ser um trabalho que tinha que ser na surdina, né, a gente não podia ficar sabendo. E depois, eu acho que a gente tem que traçar um paralelo de antes e depois na César, a chegada da minha querida punhada Gracinha. Obrigada, meu anjo. que, com muita coragem e muita coragem e muita ousadia, traz o problema para a sociedade, para a comunidade de São João, para abraçar essa causa e ajudar elas nesse trabalho que é muito importante. Então, assim, eu quero aproveitar a presença da Gracinha aí, que, através dela, parabenizar todas as outras pessoas que passaram na presidência e, principalmente, as abelhinhas que, sozinha, a gente não consegue nada. E eu sempre usei muito, como exemplo, a FETER, nas minhas reuniões que eu participava na Associação Comercial e até dentro da Agência de Desenvolvimento, onde a gente fazia um trabalho, usando o exemplo de gestão da FETER. Porque parece que não, é uma gestão muito profissional, porque as pessoas não têm consciência do trabalho e dividem muito bem as tarefas, e todo mundo, no final, existe um produto, um resultado desse trabalho que é o tão importante serviço que é prestado à nossa comunidade. Então, nesse dia de hoje, que se comemora os 50 anos, eu queria estar parabenizando todas as abelhinhas e as ex-presidentes que estão com a gente aí, e falar que vocês são um exemplo para a nossa comunidade. Quem dera todas as entidades, até as empresas mesmo, tivessem esse objetivo e conseguirem chegar finalmente com esse tipo de gestão que vocês têm. E é só Deus que esteja sempre abençoando vocês, porque a gente sabe que não é fácil, é um trabalho árduo, mas que, se Deus quiser, nós vamos conseguir manter essa cidade sempre forte e atuante na nossa comunidade. Obrigada, Renato. Ok, Renatinho, coragem, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Ok. Um grande abraço, fique à vontade. Olha, Renato, você sabe tudo que vem de você, o que representa no meu coração, né, meu cunhado? Te amo muito, e você também teve, né, um tempo assim, as primeiras eventos que a gente fazia, ele era representante, tinha o mercadinho dele, e ele, eu lembro que nós fizemos o nosso primeiro evento, ele conseguiu com os representantes muitas conservas, a parte de lataria que a gente ousou fazer na época, não me lembro bem, eu lembro que o Renato falou assim, isso, 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 pode deixar que os meus vendedores vão arrumar para a gente. E ele arrumou muita coisa. E dali a gente começou a fortalecer, né, sabendo que a gente não estava sozinho e que a gente tinha outras pessoas que poderiam estar nos dando força. E você, Renato, tem uma marca muito grande na minha vida, na minha história, você sabe disso. Um beijo. Eu queria fazer também um comentário a respeito do Renatinho Coragem, que ele usou uma palavra muito certa, gestão. É muito difícil hoje você fazer uma gestão, né? Eu também sou gestora de uma empresa particular. E uma empresa que venha de uma entidade representar uma gestão é muito difícil. E as FES, hoje, ela já está atuando como uma gestora na área de saúde em São João do Ipomoceno, um ponto de referência, né, Amado? Como a prevenção e o combate ao câncer. Então, isso é muito importante, as palavras que o Renato falou, porque hoje também ele está na Secretaria do Governo. Ele é uma pessoa idônea, uma pessoa certa para falar isso. Então, é muito difícil mesmo a palavra gestão ser usada. E ele usou de muito bom tom para as FES, porque hoje, as FES é hoje uma entidade. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer para a Gracinha, para a Vera, para a Dulcinea Régio, que hoje é a nossa vice-prefeita, que é uma abelhinha nossa também, que as FES, ela está tomando um rumo tão grande que hoje ela está se tornando uma empresa também, né? Então, isso é muito importante para São João do Ipomoceno. E a gente não pode deixar de agradecer também aos empresários locais, aos comércios locais de São João do Ipomoceno, que vêm dando esse suporte para que nós tornamos essa gestão, que o Renato tanto fala. E as abelhinhas também, dessa coméia, que sem elas também a gente não estaria nessa fase, né, Gracinha? Com certeza. E aproveitando a fala da Gracinha também, tudo que está se gerando hoje nas FES é o parede de mamografia, é o parede de ultrassonografia. Se Deus quiser, vem aí uma parede de desintometria óssea, para a gente fazer esse exame também, que é tão importante também, né, que é a desintometria óssea, né? Para osteoporose, né? Para osteoporose. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. A Gracinha depois pode até falar sobre isso também. Então, isso é muito importante. Os contribuintes que a gente tem, os carnezinhos, amados, que nos ajudam sempre. Isso também, todos sabem a verdadeira importância dessa contribuição para nós. Então, isso é muito importante para as FES. Hoje, eu digo que as FES são uma referência em saúde, não só em São João, mas na região toda. E se tem mais participação por telefone? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Eva de Santa Rita. Pois não, Eva. É, minha fala é pouca coisa, porque graças a Deus eu tenho muita saúde, mas todo ano eu vou lá fazer minha mamografia e quero cumprimentar a Gracinha, todas as meninas, as abelhinhas. Parabéns para elas, porque elas são umas guerreiras mesmo. Obrigada, Eva. Essas ideias maravilhosas, tá? Todo ano eu vou lá fazer minha mamografia. Graças a Deus, está tudo bem. Obrigada, Eva. Estou obrigada, Eva. Muito sorte, muita força, muita saúde, muito mais coragem para vocês. Amém, querida. Vocês são os exemplos de mulher que eu estou aqui admirada ouvindo. Todo ano eu escuto mesmo vocês vão aí e ainda não tive uma oportunidade de ligar para dar os parabéns para vocês. É maravilhoso esse trabalho. Muito obrigada. Todo ano eu estou lá. E a gente não sabe daqui para frente o que pode acontecer com a gente. Exatamente. Com os familiares da gente. A gente pede a Deus saúde, né? Nada aconteça com ninguém da gente. E com nem ninguém. Porque é muito ruim a doença, né? É verdade. Boa tarde. Então, tá. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Eva. Boa tarde, Eva. Obrigado pela participação, pela audiência. Iro Henrique trazendo mais informações. É isso, Maltique? Vamos falar com ele. Alô, Iro. Boa tarde. Opa, boa tarde, amado Roberto, Israel. E também a Gracinha e a Simone, no qual a gente cumprimenta todas e todos, né? Da Aspenser. Amado, na verdade, agora eu entrei não para falar de informação, não. Até porque está tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, né? Tudo bem, né? É, tudo certinho em São Júnior Pomoceno, aqui na região. Eu queria aqui, só mesmo como um cidadão aqui de São Júnior Pomoceno, como repórter, dar os parabéns por todas essas pessoas que trabalham e também as pessoas que ajudam a Aspenser. muitas vezes a gente vai fazer reportagens, então a gente convive muito, né, com as pessoas aí, tanto com os assistidos, também com as abelhinhas e com as pessoas que colaboram. Então essa casa realmente é uma referência, inclusive, para a região. E quem puder, assim, de coração, que puder ajudar, ajude, que com certeza será muito bem empregada a sua ajuda. Então é só isso, eu quero parabenizar e fico feliz, né, de poder, de alguma forma, em algum momento, né, até me lembrei aqui que a Rita, recente, fez uma palestra lá, perguntou se eu podia ser o locutor, perguntou quanto que era o cachê, eu até falei para ela, de forma alguma, né, então esse dom que Deus nos deu aí de ser comunicador, quando tiver, viu, Gracinha, qualquer, qualquer evento, qualquer coisa, qualquer caminhada que a gente puder colaborar, a gente está à disposição. Obrigada. E parabéns, assim, de coração. É só isso que eu ia falar, um abraço, boa tarde, Simone, uma pessoa maravilhosa que está aí também, a Rita lá, você, enfim, todas, parabéns e pode contar com a gente, assim, o que tiver o alcance, né, a gente vai estar aí fazendo o melhor possível. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, Ili. A gente sabe disso, né, Simone? É, o William Hicks também é uma pessoa aí que está aí com gente aqui na Rádio Fusora, todas as manhãs, líder de audiência, né, nos seus programas aí, que venha trazendo as informações necessárias e o entretenimento também, isso é importante. Porque às vezes as informações vêm ruins, né, aí depois vem uma brincadeira dele com o Ili, que se torna a gente às manhãs mais alegre, né. É verdade. E gostaria também de parabenizar o Ili também, como vereador em São João de Ponsenco, que está sempre nos apoiando nas festas, a gente está sempre lá precisando de uma ajuda, ele está sempre apto a nos ajudar. Muito obrigada, Ili. Continue assim nessa coisa aí de cidadão mesmo e lutando pela nossa cidade, a nossa querida Garbosa. É o nosso programa difusor que entrevista na reta final. Hoje o tema é as festas 50 anos, meio século de atividade. Garcinha, tem muita coisa para você falar ainda, né, Garcinha? É alguma coisinha, eu anotei aqui. Você pode ficar à vontade, Garcinha, aproveitar o tempo. Mais ainda, amada. Aqui, o que eu gostaria de estar colocando aqui, gente, é a confiança, é a força que os familiares, os pacientes colocam na gente, né. Nós vamos lá nas festas, que a gente, lá nas festas você vai conseguir isso. Às vezes a gente nem consegue tudo que a gente gostaria. Mas a gente tem um episódio muito importante que eu gostaria de deixar registrado. Foi através do Beto. O Beto, ele é irmão da Cida, nossa abelhinha, já de muito tempo. E o Beto, ele é, me parece que, enfermeiro lá no Inca, no Rio de Janeiro. E chegou para mim lá um senhor, um dia, chonando ele com a irmã, ele com a irmã dele. E ela falando para mim que já tinha corrido em vários lugares, em vários médicos. Eu tinha pedido uma porção de pessoas para ajudar e eles não estavam conseguindo. Ele tinha tido um câncer no olho, tá. Se eu mamede, se estiver me escutando, um beijo para o senhor. Então, ele chegou lá muito apavorado e tudo. Eu falei, olha, eu vim aqui porque eu já não sei mais onde procurar. E a pessoa bem esclarecida. Quando eu saí agora ali da policlínica, vendo que eu não ia conseguir nada, por causa de ser um tratamento mais complexo e tudo, eu falei, meu Deus, aonde mais eu vou para dar alívio para esse meu irmão? Aí, não sei, comentando com alguém, alguém veio e me falou que é o seguinte, olha, existe uma entidade que cuida de câncer aqui em São João, você sabe? Aí ela falou assim, não, aí quando me falaram, eu já peguei o homem, já vim direto para cá. Eu falei assim, olha, eu costumo falar que quem passa as portas das férsias é porque Deus trouxe, tá. Deus permitiu que a pessoa entrasse, seja qualquer pessoa, por que motivo for. Se entrou, é porque Deus permitiu. Deus guarda a nossa casa, guarda nossas vidas. Aí ela falou, pois então, eu vim aqui porque eu não sei mais o que fazer. Aí, conclusão, peguei todos os dados dela, peguei tudo o que precisava e tal, e ele também falando, me explicando e tudo. E eu falei, agora onde que eu vou buscar ajuda? Menino, mas me vê assim na hora, Inca. Eu falei, gente, mas eu não tenho acesso ao Inca, não sei como eu vou fazer. Eu sei que me veio o Beto, na memória. E eu entrei e pedi a Cida, na mesma hora me deu o telefone, entrei em contato com ele. Conclusão, enviamos ele para lá, ele passou a morar no Rio de Janeiro, ele está, fez cirurgia, passou por psicólogos, os melhores médicos, chegou lá nas festas para me agradecer, agradecer o nosso trabalho e falar o quanto que ele foi bem atendido lá, como foi bom. Então, isso, eu falei assim, olha como é bom você ter esses contatos. E eu falei para o Beto, eu até mandei um convite para ele, que ele viesse estar conosco, ele falou assim, eu não posso, porque eu não poderia estar fazendo isso se ele não fosse daqui do Rio de Janeiro. Mas aí a gente, ele teria que ir mesmo para a casa dessa irmã, então é a confiança que a pessoa tem, entendeu, amado? Igual aconteceu agora, há poucos minutos atrás, eu chamando o Serginho, achando que era do irmão, a família inteira confiar na gente, confiar no nosso trabalho, saber que a gente vai estar fazendo as coisas sérias, o que não der para fazer nós não podemos, como é que já adianta eu ficar enrolando? Então, a gente tem feito uma parceria também muito grande com o Aldemir, nosso secretário de saúde, a gente tem falado assim, abertamente com ele, às vezes a gente até critica, sabe, o amado, determinadas posições que são tomadas lá dentro, que acontecem, mas é porque a gente quer ver a nossa cidade toda, principalmente a área de saúde, desenvolver e a gente poder falar a mesma língua, porque nós estamos passando um aperto muito grande em questão de vagas para cirurgia, né? A gente está passando muito aperto, estamos esperando agora o doutor Elcio, que é o nosso médico mastologista, que deve estar até chegando, ele vem para a nossa festa logo, e para ver se a gente consegue ir com ele, para ver se ele pode estar operando em São João, vou ver uma outra médica, que a gente tem um contato em Juiz de Fora, porque a gente sofre de ver a pessoa ficar com medo daquele câncer de mama progredir, e de ter uma metástase, e ser um tratamento mais complicado. Então, o que eu quero deixar aqui é o nosso agradecimento à comunidade e aos nossos assistidos, pela confiança. É isso que fez o nosso trabalho crescer. Tem uma participação por telefone? É ela, Maltique? Professora Marcelina, boa tarde. Boa tarde, amado. Que alegria, Israel, Simone, Gracinha, os nossos queridos ouvintes da Rádio Fusora, que são aí os nossos fiéis amigos de todos os dias. Olha, amado, eu não tenho muito para falar, não. Falar de Asféssia é muito difícil, porque primeiro os nossos olhos enchem de lágrimas, e o nosso coração fica sem encontrar o que falar, porque essa é uma porta iluminada, sabe? Eu já passei por isso com o meu pai, e o meu primeiro norte foi me dado na Asféssia, porque só quem fica frente a frente com um oncologista que nos dá um laudo aonde está descrito a doença do câncer, que muito nos assusta naquele momento, nós precisamos encontrar verdadeiros sirineus para nos ajudar a carregar esse novo momento de vida. E a Céssia é isso. Então eu gostaria de estar passando para vocês que estão aí no estúdio, Simone, Gracinha, pessoas a quem estimo muito, sei o quanto são valorosas na minha vida e na vida de todos que buscam nessas pessoas o carinho, a atenção, e a enfermidade, ela exige isso, porque traz para nós uma carência muito grande de visita, de olhar, de oração, e a Céssia é esse emaranhado de coisas. É cada um com o seu talento, mas sabendo que vai buscar salvar uma vida. Então eu gostaria de estar passando para vocês, querida, um abraço muito grande, um beijo muito especial no coração de cada uma de vocês, representando ainda aí todas as abelhinhas, e saber que o mel que vocês põem para a gente saborear é muito puro. Vocês enfrentam aí as grandes colmeias, que é o nosso serviço público de saúde, as nossas políticas desqualificadas e muitas vezes que não priorizam, muitas vezes, o direito do usuário, mas vocês enfrentam isso tudo em nosso nome, com a nossa ajuda, que muitas vezes é um gotejar de ajuda, mas que soma nesse grande oceano de solidariedade. Então fica a vocês, assim, um agradecimento muito especial meu, da minha família, e eu tenho certeza que de toda a nossa comunidade, que a noite de hoje seja festiva, seja um verdadeiro bailado da caridade em favor das pessoas que portam o câncer. Muito obrigada por vocês existirem e por todas que iniciaram essa grande semeadura na nossa terra. E a nossa terra é privilegiada. Quem tem uma asfeste, com a visão que tem, como o Renato bem colocou e a Simone completou, asfeste é uma assistência social que traz o coração, a razão, e hoje, uma qualificação especial na área da assistência social, com uma gerência de qualidade que traz um trabalho em rede que só nós sabemos o quanto é valoroso. Porque nós hoje sabemos que isolados nós não fazemos nada. E vocês têm essa rede, essa rede de amor, essa rede de contatos. Muito obrigada. Me emociona muito. E que Deus traga muitas bênçãos e muitos 50 anos. E que os nossos doentes que estão aí iniciando um tratamento, confiem em Deus e vá às festas. que você vai encontrar a pessoa que vai junto com você caminhar junto. E você vai se tropeçar, ele vai te erguer. Um beijão para vocês. Muito obrigada, Ana. Grande abraço. Boa tarde, professora Marcelina. Isso para você também. Queria deixar aqui meus agradecimentos. Sou colega de infância, de colégio, né? É, queria deixar aqui meus agradecimentos à Marcelina pelos elogios e esperá-la encontrar você hoje à noite lá no nosso coquetel. Isso. E você faz parte também das nossas festas. Da nossa rede. É, uma rede. Isso aí. É uma pessoa que tem contribuído muito nas entrevistas aqui, nos debates, trazendo sempre palavras bonitas e capacitada para falar isso. Então, muito obrigada, Marcelina, pelas palavras que direcionam a nós, abelhinhas e as nossas festas. Hoje é logo mais, então, às sete da noite tem o evento Momentos de Recordar e Prosseguir e depois um coquetel dançante. Você pode comprar o convite, valor de 50 reais, você vai estar ajudando as festas também, né? Com certeza. Tem mais participação para o telefone? A última participação para a gente encerrar aqui o programa. Alô, boa tarde. Boa tarde, amado. Quem fala? É a Ana Paula. Fique à vontade, Ana Paula. Eu, também, como uma abelhinha que sou, quero estender a todas as outras abelhinhas, especialmente a Simone e a Gracinha, que estão aí, bem representando todas elas, o nosso agradecimento a Deus, principalmente, por nos dar forças e coragem para a gente, mesmo com o pouco que a gente pode ajudar, eu falo por mim, porque, né, a gente tem nossas limitações, como a Gracinha vem colocando, né, aí nas explicações, nas falas dela, nós somos pessoas limitadas, mas eu acho que o pouquinho que a gente faz já dá para amenizar e ajudar, né, em alguma coisa. E hoje, assim, eu acordei muito, muito emocionada, tão emocionada agora. Me emocionando. Inclusive, no café, muitas pessoas vieram me perguntar por que está chorando, eu sou muita motiva, mas eu quero dizer aqui para vocês, e principalmente para os ouvintes, que participar, estar participando hoje da Asféssia, para mim, é um gesto de gratidão a Deus, porque eu passei por, teve pessoas na minha família com essa doença, nós precisamos da Asféssia, fomos atendidos, né, da melhor maneira possível. Na época eu não era belinha, elas fizeram, né, o que elas puderam fazer e eu pedia muito a Deus que um dia que eu pudesse ajudar. Mas eu te confesso que eu tinha vergonha, olha que coisa doida, de chegar perto e perguntar, posso ajudar? e um dia me foi feito um convite para participar de um chá, isso tem quatro anos, eu acho que foi na mesma época da Simone, né, da irmã dela e da dona Maria, e nesse chá foi nos feita a proposta de ser uma belinha. Eu estava grávida, mas eu assumi esse compromisso com o pouco que eu podia ajudar. E hoje eu peço a Deus que possa, né, me dar forças para que mesmo com um pouco que eu possa continuar ajudando sempre. E também tem a ajuda de muitas pessoas que me ajudam a ajudar, que é a minha vizinha querida, dona Neuza, meus irmãos também, que sem eles às vezes eu não posso ajudar. Né, um fica com a minha filha, o outro fica com, né, ajeita uma coisa aqui, faz uma coisa ali para que eu possa estar junto com a Elza ajudando as pessoas que precisam. Eu quero deixar aqui meu abraço para todos, todas vocês e que Deus possa continuar me dando saúde para que eu possa continuar ajudando vocês. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Ana Paula. A Paula é uma belinha atuante, sim, porque ela é o dizer. É verdade. Ô, Simone, vamos agradecer na sua participação com a gente aqui e logo mais, então, tem esse evento das festas a partir das sete da noite lá na sede social do Clube Trometeiros. Amado, eu queria agradecer a pessoa de Isaías por ter dado a nossa oportunidade aqui na Rádio Difusora mais uma vez, a você, ao Ismael e também aos empresários locais, ao comércio local, ao corpo técnico das festas, doutor André, doutor Paulo, doutora Joelma, fisioterapia, psicólogo, a enfermeira Talita, a nossa equipe de colaboradores, Ana Paula, Paulinha, o Igor, a Selma, a Aurélio, a Tânia, o Igor, esse abraço é para você também. Então, a todos que nos têm ajudado, nossas queridas abelhinhas, porque fazem a coméia mesmo, sem ela nós não seríamos ninguém. Então, a todas que estão nos ouvindo, a todas que estão nessa luta aí, dessa semana, mas é uma luta boa, uma luta boa dos 50 anos das festas, as ex-presidentes, a presidente Gracinha aí, que está aí conosco aí, né, a minha mãe, que é a majestade aí das festas, né, a nossa rainha, minha irmã, a Luzia, que está lá nos trombeteiros lá, dando a força lá para a gente, está terminando, a Paula, a Heloísa, o Lucas Caçador, muito obrigada, Lucas, por ter nos ajudado hoje, né, a imprensa local que esteve lá hoje também, né, e reforçar aqui o convite hoje do Coquetel, às 19 horas, no novo Coquetel de Nomos, aqui na cidade, ao lado da Praça Coronel Zé Bras, Os ingressos estão a vendas nas lojas Solvence, na Rua dos Caxias, na Max Team Modas, no Center Modas, com a Geusa, no Life Base, lá nas Festas também, e se Deus quiser, estaremos também na portaria vendendo esse ingresso. Talvez, amado, esses 50 reais, às vezes as pessoas acham caro, mas não é, nós não estamos tirando dinheiro para fazer essa festa. muito bem lembrado. Esse dinheiro é uma pessoa também que muito, nós temos que agradecer aqui, que vai fazer o nosso bufê, que é o Kiko Richetti, está nos ajudando muito. Então, nós, esse valor, é para pagar a nossa festa, porque nós não temos condições de fazer essa festa. a verdade é essa, a Gracinha já elucidou aí nas palavras dela, as dificuldades das verbas, que pode também, às vezes, atrasar. Nós estamos agora com esse movimento da ultrassonografia, graças a Deus, bombando, a mamografia, e também as contribuições através de carnês, mas esse dinheiro não é para a festa. Esse dinheiro proverá desta, é quantia que nós estamos vendendo esse ingresso por 50 reais. Isso que eu queria deixar bem claro aqui, e agradecer a todos. E esperamos contar com todos lá, à noite, para essa grandiosa festa, não é, Gracinha, de 50 anos? Porque 50 anos não se faz. E uma entidade que atuante hoje torna a dizer referência na saúde em São João e Pão e na região, através da prevenção e o combate ao câncer. Meu muito obrigado e meu obrigado também a todos os ouvintes aí. Um abraço a todos. Ok. Gracinha, fique à vontade para as considerações finais. Eu vou endossar todos os agradecimentos que a Simone fez, para a gente ganhar tempo, mas eu queria também agradecer de uma forma não diferente, mas um jeito, sei lá, como que eu posso me expressar, o Igor, o Igor é um menino do CRAS, que está nos ajudando, e tem levado a vida muito a sério conosco. E a gente vai olhando que a gente pode absorver bens edificantes, comportamentos edificantes dos outros, como também nós temos o dever de também edificar a vida de uns aos outros. e eu quero agradecer, deixar no ar aqui o nosso agradecimento, o convite da Gabriela, para a Gabriela Pavanelli, que é a nossa psicóloga, filha do Serginho Pavanelli, e pedir a ela para aparecer, para ela aparecer com o pai dela logo, com o esposo, que nós estamos aguardando. Agradecer a Roberta Menezes, que é a nossa fisioterapeuta, porque está fazendo um trabalho maravilhoso, elas trabalham às vezes juntas, sabe, amado. Tanto a psicóloga como a fisioterapeuta fazem encontro com os assistidos. Então, eu hoje estou me despedindo desse programa com um coração muito feliz de poder ver uma luz enorme brilhando em cima da nossa entidade, porque a gente pediu um dia, Senhor, manda sangue novo, nós estamos envelhecendo, a gente vai cansando, a gente está abrindo outras portas, mas que outros vão estar passando por essa porta? Porque a gente cansa, né, de determinadas situações. Então, a gente está vendo chegando meninas lá que preparam cada coisa, o amado, só de falar assim, gente, eu queria um caderno assim, onde as pessoas estivessem assinando e esse caderno ficasse guardado de lembrança. Aparece um caderno, mas tão delicadamente preparado que assim, te emociona. E aí, ah, mas vamos enfeitar, então, gente, boa vontade, essa turma nova, nós tivemos três abelhinhas novas, eu não vou citar o nome porque eu ainda não me familiarizei bem, eu não vou falar, são três novatas e hoje nós ganhamos mais uma, e eu costumo falar, todo evento que a gente faz, nasce uma abelhinha, então hoje nós temos mais uma abelhinha. e deixar aqui, gente, o nosso agradecimento, vocês podem saber que nós estamos assim muito felizes, se o que nós arrecadarmos não der para a gente pagar os nossos credores lá da festa, com certeza faremos um evento, viu, minha querida Vera Lúcia, nós não vamos ficar devendo. E que estejam conosco, vai lá para nos dar um abraço, para a gente poder estar passando essa energia e que Deus possa estar abençoando a nossa terra, que nós possamos estar realmente aonde a gente passar, a gente está espergindo esse amor que Deus coloca dentro do nosso coração, que é ajudar os nossos assistidos. Um beijo muito grande, muito obrigado ao Isaías, meu querido Isaías, e a todos aqui que me tratam com muito carinho, muito obrigado pela compreensão, às vezes, quando a gente liga correndo para cá, na Israel, e a gente sempre arrumou a brechinha, então, obrigada a vocês todos, por terem também nos dado essa oportunidade de abrir o nosso coração. Obrigada e boa tarde, viu, amado? Boa tarde, Gracinha, boa tarde, Simone, Maltique, boa tarde, final de mais um programa, Israel. Final de mais um programa, um ótimo programa, uma ótima semana que tivemos aqui no Difusora Entrevista, um abraço a todos, uma boa tarde a todos, eu saio daqui direto para a sala de redação, deixar o nosso site mais completo, é o www.difusorasjn.com.br Acesse, confira todas as matérias, já estou indo para lá para levar já as fotos, os vídeos, lá do café da manhã das festas, já está indo já para o nosso site agora, inclusive também o Difusora Entrevista também está indo já para o nosso site, tá ok, amado? No mais, um bom final de semana a todos, que Deus fiquem com vocês e qualquer momento, eu, Iren Riggs, amado Roberto, Fernando de Lelis, Vitor Guilherme, podemos estar entrando aí com informações, tá ok? Ok, muito bem, logo mais, Rancho Fundo, depois da voz do Brasil, vem aí Vitor Guilherme com o show da tarde, boa tarde, excelente fim de semana para todos.